Alô galera! Rapaz, eu tenho uma novidade pra você imensa hoje que trabalha fazendo revoco em parede. Um método muito... eu tô apaixonado por esse método. Eu vou explicar pra vocês agora o passo a passo da gente fazer um revoco de parede com uma régua de... é ela mesmo! Régua de cabo de aço. A gente fizemos essa régua de cabo de aço aqui simples, ó. Não precisou muita coisa não. Só um pedaço de cabo de aço, uma madeira e um preguinho e a gente fez essa ferramenta aqui que vai ajudar muitos pedreiros a poder desenvolver a produção de revoco. Gente, isso aqui funciona. Isso aqui é ótimo. Quando você ver o trabalho disso aqui, você vai aplicar na sua obra amanhã. Porque é muito fácil de fazer. Legal? Acompanha a gente aí que a gente vai fazer o passo a passo aqui pra vocês. Pausou? Alô galera! Eu vou terminar de encher a mestra aqui. Você completa a mestra e tá em cima, viu? A mestra é outra coisa. A mestra é de metal ouve pra poder facilitar o trabalho. Vou terminar de completar essa mestra aqui e venho mostrando pra vocês como sarrafear a parede aqui, viu? Vou dar uma chapadinha aqui, amor. Alô? Alô? Vamos lá. Vamos lá. Pronto galera, a parede já está chapada. Uma dicasinha, não deixa endurecer muito, porque senão você não vai conseguir fazer o sarrafiamento com a régua de cabo de aço. Uma das coisas que esse processo vai ajudar é que ele permite você trabalhar com a massa mole. Você vai sarrafiar com a massa mole e depois quando você está terminando a parede secar, você dá uma repassada com a régua de alumínio. E finalizou, só desempenhar a parede, já foi. Vou mostrar para vocês, fica aqui assim meu câmera bem, vou mostrar para vocês que processo maravilhoso. Que coisa linda fazer isso aqui, gente. Você só vem esticando, só passando, olha para aí como a massa vai caindo, deixando na bicicleta certinha. Olha que coisa, olha para aí. Passou, a parede já está sarrafiada, é só tapar o buraco e já foi. Beleza?